Olá, meu nome é Natália Valle, eu sou Jefferson, eu sou José, eu sou Brenda e eu sou Natália Silva. Nós somos Team Team, nós somos alunos da Universidade Federal do Paraná. UFR é o maior universitário do Brasil, é uma instituição pública e o melhor universitário do país. A Universidade Federal do Paraná foi criada em 1978 e é uma das cursos mais tradicionais na nossa universidade. Nós belongamos ao Grupo de Educação e Educação e Educação e Educação e Educação de Marcos, ledo pelo professor Carlos Eduardo Silveira. Nosso grupo investiga a relação entre a Educação e Educação no Brasil e o nosso mercado de trabalho. É por isso que queremos participar da Universidade Federal do Paraná, pois nós criamos problemas de real-life de marcos. Nós acreditamos que nós podemos resolver o desafio seto dos parceiros da Universidade Federal do Paraná. Nós esperamos começar a começar a Liga de Estudiantes. Até mais! Obrigado!